Eu quebrei o dedo da maneira mais simples e idiota possível. Falei pra vocês, depois que eu tomasse as duas doses da vacina, eu ia voltar pro meu futebol, que é o que eu mais sinto falta na minha vida. Eu fiquei desde dezembro sem jogar bola. Então foram quase 11 meses, né? Não, 10 meses completos, praticamente, sem tocar numa bola de futebol. Esperando o momento desse retorno. Desesperado pra voltar a ter uma atividade física. Volto, vou pro gol, que é a minha posição de origem, sou goleiro, e na, sei lá, na terceira peladinha, chute simples pro gol, com força. Fui encaixar a bola, fiz a posição aqui, pra encaixar a bola, né? Porque é uma posição normal pra bola encaixar, a bola pegou na ponta do meu dedo. Explodiu o osso aqui atrás. É uma lesão, claramente, de alguém que não tem a mínima coordenação, tá fora de forma, não vê uma bola de futebol há 12 anos. Foi o que aconteceu. Então agora o resumo é, no mínimo, dois meses de recuperação, sem poder jogar no gol. É inacreditável, é inacreditável, é uma sorte.